Salve seus mitos. Trazendo mais um compilado de memes em imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo. Patrão, mais uma vez chegando atrasado né? Eu. O gato ignorou meu psipsipsi. Eu chorando na frente do espelho pra ver se eu choro bonito. Querer conversar. Não ter assunto. Eu com 8 anos achando que isso no fio era bola de basquete. Não tem mais chaves na SBT. O jeito é ver no Google mesmo. Doutor, agora vamos testar os seus reflexos. Eu desvio do martelinho. Eu. Doutor. Eu olhando pra câmera do mercado depois de ter comido 10 quilos de uva. E a mina lá deu certo. Safadona as munhaquero é beber. Eu cagando no mato. Formiga vendo meu tolete caindo. Sim, pode estar fazendo 100 graus. Eu não consigo dormir sem coberta. Minha mãe. Desliga esse videogame um pouco. Ele precisa descansar. Geladeira desde 2004. Dois meses morando sozinho e tô de boa graças a Deus. O único inseto mais assustador que a barata voadora. Borboleto. Quando tem festinha na sala e você só leva refri. Em um universo paralelo. Caralho, mano. Quando o cabeleireiro erra o corte e a professora manda você tirar o boné. Meu pai me atropela na saída da garagem. Ele. Sem choro. O caixão do meu amigo que só fica bebendo. Quando eu acordo e ainda tem dois minutos para dormir. Profe. A prova vai ser de consulta ao caderno. O caderno. O seu patrão te observando fazer uma hora de almoço durante a sua hora de almoço. Narrador grita gol. Minha mãe. Gol de quem filho? Eu encarando a TV num silêncio profundo. Aí você tá indo pra mochila e esquece a escola. Você é a única que vem aqui em casa. O rato dentro do fogão. Tem horas que é melhor ficar calado porque a melhor resposta seria um tiro. Eu só não desisto de tudo porque ainda não tenho nada. Absolutamente ninguém. Moleques da minha rua no fim de ano. Quando minha mãe me pedia para levantar a TV para ela tirar o pó do hack. Se a vida anda difícil, imagina ela correndo. É sério que não tem ninguém para me emprestar 10 mil reais e que Deus lhe pague. Eu e meu irmão quando minha mãe saía de casa. Visualizando no espelho o homem que eu quero ser. Dica para ter uma barriga sequinha. Enxugue bem depois do banho. Eu reclamo do preço de algo no mercado. O tiozão do meu lado. Eu fritando as coisas em casa. Não existe super-herói brasileiro. A molecada encontrando o capitão craque. Minha mãe. Não ria do seu irmão. Ele é lindo. Meu irmão. Eu vendo o padeiro soprar o saco para colocar meu pão. Meu cartão vendo eu gastar mais do que eu recebo todo mês. Aos 20 terei casa e vida resolvidas. Eu aos 27 anos sem casa e sem vida. Quando você está no busão lotado e sente que o Rick Shona já abandonou alguém. Cupido capricha na flechada. Meu cupido. Quando a pessoa que sempre usa óculos aparece sem eles. Só durmo em colchão hortobom. Eu na cadeira do ônibus. Homens com 30 anos nos anos 80. Homens com 30 anos em 2024. Confiança tem nome se chama Tião da Solda. População. Tu pensa que é dono da calçada. Pessoal na minha cidade. Se o sabonete tem cor. Por que a espuma é branca? Pega ali pra mim por favor. Eu indo para a cozinha pegar uma pizza às 2 e 30 da manhã. Meu cachorro achando que vai comer também. Minha avó me passou um guardanapo dobrado. Quando fui abrir. Quando você não sabe se vai comer outro pão. Quando eu chego em casa e tenho visita. Meu amigo rio do à toa depois de colocar facetas nos dentes. Eu indo guardar o peso de volta porque não aguentei. Quando eu estou dormindo e acendo a luz para ver quem está me fazendo carinho. O que a Disney não mostra. Quando eu tô na festa e do nada bate uma vontade de cagar. Quando lança uma nova temporada da série que eu amo. Mais um episódio e vou dormir. Banco. Obrigado pelo seu pagamento. Eu. Vou parar de postar besteira. Mas antes veja o nascimento desse amendoim. Fulana tá sumida nunca mais vi ela. O sumiço. Vai sem efeito mesmo. A vida amorosa dessa senhora tá melhor que a minha. Os gatos comem pouco você não vai gastar muito com ração. Meu gato. Eu na piscina de criança porque na grande me afoguei. Quando eu já memorizei os buracos da estrada e aparece um novo. Eu tenho cara de quem faz o que da vida. Resolve mistérios com um cachorro. Cadê o santo da mamãe? Eu. Valorize o pequeno comércio do seu bairro. O comércio do bairro. Procure o relacionamento à distância porque de perto não suporto ninguém. Se eu cuidasse de doente no hospital. Meu dia de folga. Eu em casa. Ela deve estar voltando do almoço agora. Esse mês vou economizar. O primeiro produto que me aparece depois de dizer isso. Só fica no calor quem quer. Eu às seis da manhã depois de virar a noite pra ajeitar meu horário. Onze da manhã. Esse mês vou economizar. O primeiro produto que me aparece depois de dizer isso. Almoço em família. Meu tio. E as namoradinhas nada ainda. Eu. Pergunta pra sua amante. A família. Eu. Se o avião pegar fogo onde a gente sai. A ilumussa. No Jornal Nacional. Quando o ladrão tá me roubando e me chama de vagabundo. Eu. Como me sinto quando dizem. Você é uma mulher forte. Diabo. Se você comer desse fruto você vai virar um deus. Eu. Ué então come aí pô. Diabo. Psicóloga. Todo sonho tem significado. É melhor eu ficar calado. Minha mãe. Esse animal só come e dorme. Meu cachorro e eu tentando adivinhar com quem ela falou. Minha coxa de frango cai no chão. Eu e meu gato. Tanta mulher cheirosa nesse mundo e os caras vão cheirar pó. Panela de pressão chiando. Eu. Quando a pessoa te faz rir mas você lembra que tá com raiva dela. Se você sabe quem é ele sua infância foi feliz. Pensei que você estava de dieta. Eu estou. Mas você comeu dois lanches? Sim mas eu queria comer quatro. A Nubank vindo cobrar minha fatura. Esqueci o número do candidato. O que você sabe quem é ele sua infância foi feliz. Legenda Adriana Zanotto